Crianças e adolescentes também podem ser missionários. O encontro neste fim de semana mostrou bem o prazer de cada um ao ajudar o próximo e aproveitou a data do dia das crianças para repassar esses ensinamentos. O 16º Encontro Regional Centro-Oeste da Infância Missionária, realizado no Centro Pastoral Dom Fernando, reuniu crianças e adolescentes de várias dioceses no último final de semana, uniformizados e de cara pintada. Eles distribuíram muita alegria e animação. O evento foi aberto pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Austin Cruz, que fez questão de deixar uma mensagem aos pequeninos. A infância missionária, a adolescência missionária também, são movimentos que a igreja instituiu para que as crianças e os jovens aprendam a ser missionários. É da vocação do batizado, transmitir a fé. O encontro propôs uma reflexão sobre a temática do tráfico humano, especificamente sobre as realidades de cativeiro que privam as crianças e os adolescentes do mundo da liberdade. É a união que as crianças têm e uma troca de experiência do trabalho que vai da infância missionária. Então, o objetivo de conhecer o trabalho do outro e estar partilhando o trabalho que eles fazem em outras dioceses. As amigas Andressa e Maria Alícia descreveram a satisfação em serem adolescentes missionárias. Nossa, eu me sinto muito bem sabendo que eu posso ajudar outras pessoas e que eu posso mudar, fazer melhor na minha idade. É muito bom, é um sentimento muito gratificante por estar servindo a Deus e as pessoas, mostrando o caminho certo.